Na madrugada dessa quinta-feira, um homem de 47 anos, ele foi assassinado no bairro Jardim Panorama, em Patiga. Segundo as informações, o homicídio tem ligação, é o que diz a polícia, né? Com uma dívida de 150 reais. Gente do céu! A Gisele Ferreira tá de volta com detalhes desse caso. Será que é esse o motivo mesmo? 150 reais? Quem é essa vítima, Gisele? A vítima deste homicídio no Jardim Panorama é o Jackson Ponciano da Silva, de 47 anos. Ele foi morto a tiros e, de acordo com a ocorrência da polícia militar, ele teria sido cobrado por uma dívida de 150 reais por um adolescente de 15 anos. Essa vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local, na Serra Geral, no bairro Jardim Panorama, aqui em Patiga. A polícia conseguiu rastrear este adolescente e, na casa dele, a polícia conseguiu conversar com ele. Ele disse que realmente esteve com a vítima, porém, para cobrar uma dívida de 150 reais. Porém, a vítima teria debochado dele, dizendo que não estaria devendo nenhum tipo de valor. Porém, este adolescente de 15 anos negou qualquer participação neste assassinato. Ele foi apreendido, levado para a delegacia de polícia civil. A polícia também conseguiu identificar um segundo suspeito que estaria com este adolescente. Porém, ele não foi encontrado. Nico?